Em teu nome, ó poderoso e bondoso Deus, eu venho humildemente te pedir uma bênção abundante na vida financeira de todas as pessoas que neste momento participam comigo desta oração. Que haja prosperidade, sabedoria e discernimento para administrar os nossos recursos de forma sábia. Que todas as necessidades sejam supridas e que haja fartura em todas as áreas da vida destes meus amados irmãos e irmãs. Que se abram portas de oportunidades e que haja sucesso em empreendimentos e investimentos. Que a paz e a segurança financeira sejam uma realidade na vida de todos. Que cada pessoa e sua preciosa família sejam abençoadas com a capacidade de ser um canal de bênçãos para aqueles que precisam. Em nome de Jesus fazemos esta oração e já te agradecemos pelas bênçãos alcançadas. Amém. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4 versículo 19